Parcão Carioca 2.0 Mais de 170 milhões de pets no Brasil Se compararmos com a população brasileira, dá quase que um pet por pessoa Fato é que passamos a destinar o nosso amor a essa turma aqui Que nos ilumina de vida O programa do Parcão Carioca, ele funciona da seguinte maneira Ele deve ser implantado nos locais onde já temos uma tradição de levar nossos dogs para passear Ele está integrado ao nosso programa de áreas verdes A partir de construções modulares, ou seja, em partes Nós vamos prover serviços essenciais como hidratação, brinquedos Podendo até dar um banho no seu cachorro mediante uma pequena taxa O Parcão Carioca, ele funciona através de uma PPP Claro que fornecendo serviços essenciais gratuitos Porém, pode ter uma área comercial que ajuda a pagar a manutenção do espaço Nós programamos um conceito baseado justamente nessa construção modular Exatamente nas cores que os nossos amigos enxergam É um sonho possível Eles merecem todo o nosso amor Me ajude a implantar esse programa no Rio de Janeiro Parcão Carioca 2.0 Professor Murdoch 30345 Te vejo no Parcão Tchau 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 Tchau